Então é o seguinte, são oito anos e não oito dias e a gente precisa muito da energia de vocês Pra que a batalha seja pesada, violenta, sangrenta, mão pro outro e grita O seu crânio! Grita! É isso, menor na voz, fala DJ! Satisfação aí, família, vem com aquela energia pra uma batalha, camulosa Ó, tão demorou, tão demorou, vamos chegar rimando agora na situação É oito anos de central, aqui é satisfação Poder colar e expor os argumentos Cê tá ligado, é abstrato e refletido no sentimento O bagulho é cabuloso, sim, irmão Isso daqui é visão, passando na persuadão Então, demorou, meu parceiro, o bagulho é louco Satisfação, colar aqui, soltar um pipoca É a batalha de oito anos, há oito anos Você nem tinha pelos pubianos Sem esperança, vou chegando aqui Junto com o meu V de vingança Persuasão, que isso, meu irmão Precisa de ideia, na mente, na rima, motivação Então, acabou meu pulmão Mas pode crer que a minha ideia tem muita concentração Tem concentração, minha ideia é violenta Não tinha pelo pubiano, tinha é, é consciência Cê tá ligado, bagulho é que é visão Cê tenta comigo, se fudeu que eu tô tranquilão Tranquilão, não O seu verso é deprimente Tinha consciência, mas hoje cê sai inconsciente Porque a minha levada vai derrubando na frente Levada inteligente, cê é muito prepotente Não sou prepotente, não me honra Eu já te digo É o raciocínio que estimula o predomínio Você tá ligado, bagulho é 100k É a expansão da consciência, você, eu sou predador Predador, povo, aqui é seu declínio Você ainda tá no pré, isso aqui que é meu domínio E agora é o incentivo, ilusão de raciocínio Cê vai sair fora porque cê só é um menino Pão, 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 pão Primeiro round foi pra conta Eu vou matar ele nessa cena ainda O menor perto de mim vai ficar menor ainda Porque não vai ter como levar pra casa Aqui os moleque chegam em casa, cê tá ligado É menor, vou falar Não basta ter idade, cê tem que saber somar, mano Cê tem que ter adicção, cê tem que ter invenção Cê não tem nada disso, cê não paga a postação Seu demorou, meu mano, então me escute Sei que eu tenho idade, diferente de eu tenho é atitude Cê tá ligado, bagulho é no proceder É atitude, bota a cara pra baquê, cê tá ligado Bagulho é na improvisada De quatro com a rima e cê volta pra sua casa Porque o bagulho é louco, parceiro é sem demora Sem chacota, volta pra sua casa com sua derrota Derrota, pás, olha bem pra mim A atitude que ele tem é revista Atitude Team Seu super risco, improviso Vale só resistir aqui aqui é compromisso Demorou aí, papo de sacanagem Na revista Team, é o álbum póstumo do sabotage Vou metê-lo ligado, bagulho é sendo inteligente É o sabota, sabotando a sua mente Vou sabotando a minha mente, como? Eu vou chegando aqui matando ele de novo É isso mesmo, eu tô ótimo Cê vai acabar igual o Sabotage fazendo o seu CD póstumo Cê tá ligado aqui no ProCD, mesmo Sabotage Sou morto, minha visão é maior que você, tá ligado? Tá ligado? Sou morto na guerra, eu boto a cara, por isso eu sou lembrado Caralho, começamos bem mais ou menos por vocês É terceiro round e os jurados votam em 3, 2, 1 Terceiro round, caralho, paraímpa, paraímpa Quem vai? Mojica Terceiro e decisivo round Mojica na voz e quem quer batalha pesada sangrenta É mão pro alto e grita o seu crânio VINCA Corta DJ VINCA VINCA Vai, 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 vai Vô, 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 vô Vô começando rimando com o menor agora No trap, moleque, servendo na própria história Cê vai falar de Sabotage se comparar com o mano Eu nunca vi nada que cê fez, quem é tu é um ciclano Tu tá mostrando o meu destino Nesse jogo, esse é seu destino Acabar contigo aqui na frente e fumar um vino Não vai sobrar mais nada, meu chapa, já tá acabado Pode pegar essa carcaça, o mundo tá abosentado Tô demorou, eu te falo o que que houve Eu sou tal do ciclano que chegou e te bastou Igual ciclone Ô, cê tá ligado? Ficou mal antes, mudou a levada, agora ficou é pior ainda Chapa, pare Com esse tamanhinho, cê nem entra no hop-hari Cê tem que pedir autorização Tem que ir com o papai Que isso, os tome na cadeira, cê não rima nada é demais O som devorou o papo, é delinquente Foda-se um hop-hari, eu vim aqui pra entrar na tua mente Foda-se um hop-hari, eu me escuta É quem na tua mente fizer uma montanha russa Uma montanha russa, não se esqueça Minha mente é avançada, se sentar, cê vai dar um tiro na cabeça Então vai acabando, meu chapa, nós vai dançando Vira pra cá, vira pra lá, você já tá mostrando Tô demorando a improvisação Eu tranco o seu críneo De tanta informação Ô, cê tá ligado, quem diria Aqui já ia ser miss fracassado Com o menor pior ainda, Jão Faça muito barulho pra Primeira Batalha Família Puta merda, mano Cê é louco, tio Cês ouviram, cês tá ligado como é que funciona Pela ordem, barulho para Mojica Barulho para Menor Por vocês, um a zero Menor E os jurados votam em 3, 2, 1 Menor está na próxima fase